Olá pessoal, aqui é o Luiz Rafael do auladejaponês.com.br e do programa Japonês Online e seja bem-vindo a mais um vídeo de dicas de aprendizado de japonês e também outras línguas. Nesse vídeo eu queria compartilhar com você um pouco o que eu acredito que é o verdadeiro papel de um professor de uma língua. E esse papel, ele é baseado numa coisa que eu acredito muito, que é, língua ou idioma não é uma coisa que se ensina, é uma coisa que se aprende. Você consegue ver a diferença? Não é uma coisa que se ensina, é uma coisa que se aprende. Para para pensar, por exemplo, quando você aprendeu português, quando você era criança. Ninguém te ensinou português, ninguém chegou lá para você e falou, ó, vamos lá, vamos aprender a falar aqui, mesmo porque você nem sabia ainda o suficiente para entender qualquer tipo de explicação. Você aprendeu com base em informações coletadas do mundo à sua volta. E essas informações vinham das pessoas que estavam à sua volta, ou seja, os seus pais, por exemplo, eles não te ensinaram português, mas você aprendeu a partir deles. Os seus pais ou as pessoas que te criaram, as pessoas que cresceram à sua volta, a TV, os programas de TV que você assistia quando era criança, se você frequentou creche, as outras crianças que estavam à sua volta, os professores, ou quando você entrou na escola, você absorveu o português, ou seja, você aprendeu o português através do mundo à sua volta. Ninguém chegou e te ensinou. E uma outra prova disso é que as escolas de línguas, onde tem aquele formato tradicional que o professor fica numa lousa e os alunos sentados na carteira e o professor explica a regra gramatical, explica como conjugar verbo, explica todas essas coisas, as pessoas passam lá 5, 6, 7 anos e ainda assim não aprendem muito bem. E os que aprendem, no fim das contas, não é por causa dessas aulas ou por causa dessas explicações. E sim porque depois de tanto tempo ele acabou tendo certo contato com a língua e acabou aprendendo alguma coisa. Então língua não é uma coisa que se ensina, é uma coisa que se aprende. Mas se língua não é uma coisa que se ensina, para que serve um professor de idioma, se ele não está lá para ensinar? Você deve ter visto também que nos vídeos aqui, nos meus vídeos, eu não vou ficar na frente de uma lousa e começar a te ensinar gramática, não vou te ensinar vocabulário, vamos aprender os meios de transporte em japonês, vamos aprender o nome das frutas em japonês. São tudo coisas que eu acredito que não funcionam. Isso você vai adquirir através da sua convivência com conteúdos nesse idioma. você vai absorver, você vai aprender. O papel do professor, ele tem, eu acredito que tem dois papéis principais. O primeiro deles é conduzir o aluno a utilizar os métodos mais eficientes para aprender e como utilizar determinado tipo de material. Por exemplo, eu acredito que o melhor tipo de material que tem para aprender são textos acompanhados de áudio. Então, o papel do professor talvez seja fornecer esses textos com áudio para o estudante de um nível adequado ao que ele está ou que tem o conteúdo que vai ser melhor para aquele estudante aprender agora. Facilitar o processo de compreensão desses textos ou também instruir a como utilizar esses textos da melhor forma possível. Instruir a como utilizar as músicas para aprender, a como utilizar os vídeos para aprender, a como utilizar, enfim, a como aprender a língua. Instruir o estudante a como aprender a língua da melhor forma possível. Para isso, obviamente, eu acho que o professor tem que ser uma pessoa que passou pela experiência de aprender uma segunda língua, ele tem que entender de aprendizado de língua, tem que ser uma pessoa que não precisa necessariamente ser um poliglota, saber várias línguas, mas ele precisa ter plena consciência que se ele quisesse aprender qualquer idioma nos próximos meses ou no máximo um ano, ele teria condições de fazer isso porque ele sabe muito bem como funciona o processo. E um outro papel do professor é facilitar o processo de transformar conteúdos incompreensíveis em conteúdos compreensíveis. Eu falei num outro vídeo sobre conteúdos compreensíveis, incompreensíveis e transformar em conteúdos compreensíveis. E se você tiver um professor para te ajudar nesse processo, no sentido de você não precisar pesquisar no dicionário todas as palavras ou não precisar pesquisar em livros, explicação para todas as sentenças, ter um professor que prepara para você essas explicações prontas ou prepara já uma tradução para você fazer uma associação, ou você pode tirar dúvidas do significado de determinada frase, o seu processo de transformar conteúdo incompreensível em conteúdo compreensível acaba sendo muito, mas muito, mas muito mais rápido se você tiver essa ajuda. E se você ainda não viu esse vídeo sobre, ele chama qual deve ser o foco dos seus estudos. Eu falo um pouco sobre isso, sobre transformar conteúdo incompreensível em conteúdo compreensível. Assim que acabar esse vídeo, você pode assistir ele, se você ainda não viu. Então é isso. Essa é a função do professor de idiomas, que eu acredito que é a real função para quem realmente está focado em resultados, e não em perder tempo ali com aulas que às vezes até são divertidas, às vezes faz piadinha, mostra um monte de imagem legal, mas que não é eficiente para você realmente atingir a fluência. Se você quer realmente atingir a fluência no idioma, aprender com, ter resultados concretos num tempo realístico, eu não acredito em prometer, aprender, aprender uma língua em duas semanas, em três semanas, quatro semanas, em três meses. Três meses até dá para aprender bastante, mas não ficar, atingir aquela fluência mesmo. Mas num tempo pé no chão, que não seja uma coisa de três, quatro, cinco, seis anos, mas seja uma coisa pé no chão, com resultados, eu acredito que você precisa de um professor que realmente te ajude dessa forma. Essa é a verdadeira função de um professor de idiomas. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário aqui. Se você não gostou, também deixe um comentário dizendo o que você achou, dando sua opinião. A sua opinião me ajuda a produzir os próximos vídeos, a melhorar esses vídeos, e dar um conteúdo que vá ajudar você no seu aprendizado. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, se inscreva aqui no canal para você ser notificado sempre que tiver um novo vídeo. Se você está vendo no Facebook, dá um curtir também para você ser notificado, para você aparecer na sua linha do tempo quando tiver um novo conteúdo. E se você quiser ser o primeiro a ser avisado de qualquer novidade, talvez novos vídeos, novos materiais, posts no blog, abertura de turma do meu curso fechado, tem uma lista de e-mail que está aqui na descrição desse vídeo. É só você entrar no link que está lá, cadastrar o seu e-mail, e você coloca o seu e-mail, aí você vai receber uma mensagem de confirmação para confirmar que aquele e-mail é seu mesmo, né? E aí você vai estar cadastrado na minha lista de e-mail, que é o primeiro lugar onde eu mando os novos conteúdos. Então é isso aí, vejo você no próximo vídeo. Tchau!